Para responder essa pergunta, a gente precisa entender qual o momento em que é realizada a análise socioambiental dos projetos de infraestrutura terrestre. Atualmente essa análise é concentrada no licenciamento ambiental, mais especificamente no estudo de impacto ambiental, o EIA. Ocorre que, como ele é o único instrumento de análise e ele ocorre no momento tardio do ciclo de vida do projeto, é preciso pensar em antecipar essa análise e desafogar o licenciamento ambiental. Só que se a gente fala em antecipação, é preciso que antes a ordem em que as etapas acontecem seja bem estabelecida e clara. A legislação dispõe quais são essas etapas que precisam ser cumpridas, mas ela não dispõe qual é a ordem em que elas precisam acontecer. Então, é preciso estabelecer essa ordem e pensar no potencial de antecipação da análise socioambiental. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, estabelecendo que o EVTEA, o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica Ambiental, aconteça antes do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental. Isso porque o EVTEA é um instrumento que já existe, ele tem o A de ambiental, então ele já faz uma análise socioambiental, mas como ele não tem uma conexão com o EIA, essa análise socioambiental é praticamente descartada. Então, se a gente estabelece que o EVTEA venha antes do EIA e que haja um diálogo entre os estudos, a gente fortalece um instrumento que já existe e antecipa a análise socioambiental, já desafogando um pouco o licenciamento. Um outro ponto que ajudaria na antecipação da análise seria a criação de uma fase de pré-viabilidade, que aconteceria depois do planejamento e antes da viabilidade. Nessa fase seriam respondidas perguntas estruturantes de análise de complexidade socioambiental a partir de dados secundários, mas que já seriam suficientes para indicar se aquele projeto tem o potencial de ser viável ou se não e precisa ser descartado. No caso dele precisar ser descartado, como é uma fase que ainda se encontra no início do ciclo do projeto, o custo do descarte não é tão alto para o empreendedor. Agora, falando especificamente dos estudos socioambientais, e aqui eu considero também uma VTE como um desses estudos, um grande passo para eles serem aprimorados é na alteração da forma como é delimitada a área de influência indireta. A área de influência é importante porque é ela que determina quais são os lugares e as populações que vão receber as ações de mitigação e compensação dos impactos negativos do empreendimento. Então, se ela é subdimensionada, essas áreas e populações podem ficar desassistidas. Atualmente, não existe uma metodologia para delimitar essa área de influência indireta e ela acaba sendo delimitada em um buffer no entorno do empreendimento. No caso específico dos empreendimentos de infraestrutura terrestre, utilizando uma metodologia de acesso ao mercado, já é possível perceber que a forma atual em que ela é delimitada, ela subdimensiona essa área. Então, seria importante estabelecer uma metodologia que não considere só o entorno do projeto, mas sim todas as áreas que sofrem os efeitos na mudança da dinâmica econômica e social que aquele projeto é capaz de induzir. Além disso, os estudos socioambientais poderiam incorporar diretrizes internacionais e guias de boas práticas desses estudos. Nesses guias e diretrizes, há uma série de tópicos que deveriam constar na análise dos estudos socioambientais e que atualmente nem todos são incorporados. E além disso, seria muito importante que se garantisse que esses estudos cumpram os seus termos de referência. No caso específico dos EVTEA, a gente encontra um desafio de acesso a dados, de atas de aprovação dos estudos e justificativa no caso daqueles estudos que não cumprem os seus termos de referência. E isso nos leva ao nosso último ponto que precisa ser aprimorado, que é a transparência. Ela é transversal a tudo que eu falei até agora, mas especificamente no que tange a acesso a dados, seria muito importante que existisse uma base de dados única, pelo menos a nível federal, que fosse de acesso público. E isso já facilitaria o acompanhamento e o monitoramento dos projetos pela sociedade civil, academia e até pelos investidores. Então, em resumo, o que a gente precisa para aprimorar a análise socioambiental? Primeiro, a gente precisa estabelecer uma ordem clara das etapas que os projetos precisam passar, desde o seu planejamento até a licença de operação, pensando na possibilidade de se antecipar a análise socioambiental. E como poderia ser feito isso? Seria instituindo que o EVTEA viesse antes do EIA e que fosse criada uma fase de pré-viabilidade. Em seguida, seria importante que a área de influência indireta fosse delimitada considerando os efeitos da dinâmica econômica e social que um projeto é capaz de induzir e alterar naquelas diversas regiões. Um outro ponto seria que os estudos socioambientais pudessem incorporar as recomendações das diretrizes e guias de pós-práticas internacionais. Em seguida, que fosse garantido que esses estudos cumpram os seus termos de referência. Por fim, que haja um aumento de transparência e, principalmente, uma criação de uma base de dados única, pelo menos a nível dos projetos de infraestrutura federais. Música 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 Música